A Policlínica Frei Lucas Dolly foi inaugurada em novembro do ano passado. Policlínica essa que era muito esperada não só pela população de Canindé, mas por toda a região. Por conta desta espera, a demanda para os atendimentos com certeza é muito alta. No mais, conversamos com o Diretor-Geral da Policlínica, Dr. Willem Weiss, que traz mais informações a respeito de um balanço das atividades realizadas na Policlínica Frei Lucas Dolly. Conversamos então com o Dr. Willem Weiss, que é Diretor-Geral da Policlínica e que traz as informações a respeito deste balanço das atividades aqui realizadas na Policlínica. Dr., boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a todos que estão nos acompanhando neste momento e falar um pouco aqui sobre o funcionamento da nossa Policlínica Frei Lucas Dolly. Tivemos a inauguração aqui da nossa unidade no mês de novembro. Logo no mês de dezembro, volta do dia 15 de dezembro, iniciamos o funcionamento da unidade. Iniciamos, a priori, com três especialidades. Hoje, já estamos com sete especialidades em funcionamento. Podemos até citar aqui, nós já temos dermatologia, gastroenterologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, urologia, fisioterapia, fonaudiologia e nutrição. Essas especialidades já estão disponíveis para este mês. Estamos já com a previsão de ampliar mais três especialidades para o mês de março. Na especialidade de ginecologia, obstetrícia e mastologia. Então, estamos em plena ampliação da nossa capacidade de oferta de atendimento. A gente fica feliz de estar trazendo essas boas notícias, uma vez que esta unidade era muito esperada, muito desejada aqui por toda a região, para cobrir esse vazio assistencial na área de especialidades. Muitas vezes a gente sabe que tinha uma fila de espera, uma demanda dessas especialidades que muitas vezes iriam para a capital e hoje podem ser atendidas aqui na nossa região mesmo. Com certeza, ofertou um atendimento muito mais rápido e mais seguro, menos preocupante para essas famílias. Como o senhor bem disse, antes elas tinham que se deslocar até a capital, era um gasto a mais e agora elas podem ter a oportunidade de fazer todos esses atendimentos aqui em Canindé. Exatamente, como você bem colocou, tanto pela proximidade quanto pelo acompanhamento. Uma vez que todos os seis municípios que fazem parte do consórcio, a gente destaca que o funcionamento do consórcio é graças à parceria consorciada dos seis municípios, que é Boa Viagem, Madalena, Canindé, Itatira, Paramotir e Caridade. Em nome desses seis municípios a gente agradece aos prefeitos que compõem essa região de saúde e graças a eles e ao governo do estado é possível estarmos aqui ofertando esse funcionamento. A gente faz o nosso agradecimento em nome também dos prefeitos, da nossa presidente, que é a prefeita Sônia, a prefeita de Madalena, que é a presidente aqui do consórcio. Em nome dela a gente agradece a todos os prefeitos por essa parceria e graças a eles, de forma consorciada, é possível se ofertar e trazer esse atendimento para esses municípios, evitando que eles tenham que se deslocar até a capital. E essa oferta está crescendo gradativamente. A gente tem um período de implantação. O nosso período previsto de implantação é até o mês de abril. A gente pretende estar até o mês de abril com a nossa oferta total de atendimento, que são de 13 especialidades. Até abril a gente pretende estar ofertando essas 13 especialidades, como também os exames especializados. Exames de mastologia, exames na área de cardiologia, exames na área de otorrinolaringologia. Então, todos esses exames especializados, juntamente com acompanhamento especializado, vão ser marcados. E o importante é a gente frisar que todos os municípios têm a sua cota mensal. Então, todos os meses vai haver a disponibilidade de vaga para as especialidades. É diferente de você inserir e ficar aguardando a marcação. Todo mês o município tem aquela cota e pode fazer a sua marcação. E ainda no tocante à marcação, se você me permitir, a gente gostaria de falar como proceder. É importante que, se você tem uma referência médica para uma determinada especialidade, você deve procurar a central de regulação do seu município e, com essa guia de referência, se está enquadrado dentro das especialidades ofertadas pela Policlínica, vai ser agendado o seu atendimento. Então, a maneira de como se fazer o agendamento é procurar a central de regulação do seu município, munido da sua guia de referência que você geralmente recebeu no posto de saúde, ou na unidade hospitalar, ou em um atendimento em uma UPA. Então, munido dessa referência, procura a unidade de regulação que será agendado o procedimento. Se estiver dentro do perfil da Policlínica, será agendado para cá. No mais, agradecemos as informações, doutor. A Policlínica está ofertando muitos serviços, agilizou e, com certeza, impactou positivamente, não só a Canindé, mas também a região. No mais, nós agradecemos as informações. Eu sou João Lucas, diretamente da Policlínica Freire Lucas Dolly, para o E-Notícia.